Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O texto de hoje está em Isaías, capítulo 43, verso 13 Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Através dessas palavras, Deus revela-nos um maravilhoso atributo da sua divindade, a sua soberania. Hoje eu quero pensar um pouco com você sobre a soberania de Deus. Quais as implicações disso para a nossa vida? Primeiro, sua vontade está acima de tudo e de todas as coisas. A soberania de Deus é seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada pode impedir Deus de cumprir seus planos. Eu posso e tenho o direito de pedir, clamar, suplicar, interceder, mas o que prevalecerá sempre será a soberana vontade de Deus. Segundo, Deus não age por circunstâncias. Deus age por propósitos. Existe uma música gospel que eu gosto muito e tem como título Sempre Serás Deus? A sua letra diz assim Quando brilha o sol ou se a chuva vem Quando estou mal ou então se tudo está bem Quando dizes sim, quando dizes não Se ouço a tua voz ou não Quando em silêncio estás Sempre serás Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Que letra extraordinária O soberano Deus É o Deus que no momento certo abre portas Cria acessos e oportunidades E se necessário abre portas e emergências O propósito estabelecido por Deus Só poderá deixar de existir Quando chegar ao seu destino final Por isso creia Que no momento em que a luta fica mais dura É só o anúncio do socorro de Deus chegando Ele luta suas batalhas E ele age nas suas fraquezas Terceiro Ninguém pode desfazer aquilo que Deus faz Pode ser que aquilo que você está pedindo Ou precisando Esteja demorando para chegar Mas isso não quer dizer Que Deus não está agindo Tenha certeza de uma coisa Quando Deus manifestar em sua vida A bênção ou o milagre Será algo que não poderá ser desfeito As obras de Deus não se desfazem Com o passar do tempo ou das estações O que Deus fizer em sua vida Estará para sempre marcado em sua história A porta que Ele abre Ninguém fecha É por isso que Ele diz para você Ainda antes que houvesse dia Eu era E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos Agindo eu Quem o impedirá? Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe esperança Não se esqueça Cuidado Obrigado.